Fala, Coruja! Estamos aqui hoje com o aprovado na Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Bruno dos Anjos, que ficou em primeiro lugar para perito criminal na especialidade de Química. Ele vai contar para a gente qual foi o segredo dessa colocação incrível. Tudo bem, Bruno? Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem, e você? Está ótima! Bruno, como que está a alegria de ter sido aprovado nesse concurso? Esperava essa primeira colocação? Conta para a gente. A felicidade é muito grande, todo concurseiro espera por esse dia, espera por esse momento. Eu esperava, pode até ser meio chato falar isso, mas quando você chega num nível de preparo, você já começa a identificar quando você vai para disputar a vaga mesmo ou quando você vai soar passeio. Então, assim, eu esperava ficar muito bem, pelo menos entre os cinco ali, porque no dia da prova pode acontecer tudo, né? Mas, assim, eu não ficaria surpreso, não fiquei surpreso em ficar em primeiro, assim. Eu estudei para conseguir ficar em primeiro e realmente acabou acontecendo. Que legal! Eram quantas vagas? Só a minha. Ah, então você estava com sangue nos olhos, né? Com certeza, né? Só tinha uma e só tem essa, né? E pelos simulados que você tinha essa base, que você estava bem? Eu cheguei a fazer uma outra prova para perito, fiz a do Ceará. Na prova objetiva, eu fiquei em nono, uma questão atrás do primeiro. Só que a prova do Ceará, eu não tinha visto toda a matéria ainda, né? Ainda tinha algumas lacunas, meu português ainda não estava muito bom. Então, a do Ceará, para mim, foi uma surpresa maior. Porque eu falei assim, ah, eu acho que dá para ficar ali entre os 30, entre os 20. Aí, quando veio a nota, né? Um ponto a menos que no primeiro lugar, eu fiquei muito surpreso. Só que aí lá, a prova discursiva não foi tão bem, então, aí lá não deu muito certo. Para a gente começar mesmo, você apresenta para o pessoal te conhecer? Conta para a gente de onde você é, quantos anos você tem, qual a sua formação. Meu nome é Bruno dos Anjos, eu tenho 33 anos. Sou formado em Química Industrial pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E apesar de ter nascido na cidade do Rio de Janeiro, morei a minha vida toda, praticamente, em Angra dos Reis. Então, essa era a polícia que você queria mesmo. Esse é um concurso, um cargo que você almejava? Exatamente. Eu queria estudar para a perícia criminal e poder ficar no meu estado. Então, para mim, foi incrível ter dado certo justamente no estado do Rio, que é o meu estado. Então, para mim, encaixou perfeito. O cargo que eu queria e ainda no estado onde eu moro. Maravilhoso. E, Bruno, como foi que começou? Quando começou essa história de concurseiro? Por que você decidiu seguir o concurso público ao invés de uma carreira privada, no mercado privado? Então, para Químico, o mercado é complicado, difícil. E eu não fiz licenciatura. Geralmente, as pessoas que fazem Química, a maioria, eu acho que é licenciatura. Então, começa a dar aula, essas coisas. Então, eu não fui para esse lado. E, pela dificuldade do mercado, eu resolvi ir para o mundo dos concursos. E antes mesmo de terminar a minha graduação, eu já tinha feito um concurso da Petrobras, que era nível técnico. E até tinha ficado bem, só que o concurso demorou um tempinho para chamar, foi ficando para o final da validade do concurso e foi coincidindo com o início da pandemia. Então, cancelaram o concurso e eu acabei perdendo a vaga que eu tinha conseguido ali. Então, acabei perdendo o meu concurso. Então, eu resolvi, como na época eu achava que estava dentro já, já tinha passado, eu não continuei estudando. Aí, eu falei, vou terminar a minha graduação tranquilo, vou esperar acabar, depois eu penso em um concurso de nível superior. Aí, acabou que eu me dei mal, fiquei sem o concurso e terminei a graduação sem ter um emprego, que eu achava já que estava certo. E eu não sei como que você ainda teve forças para continuar, né? Porque eu imagino que a decepção foi grande. Você esperar, ter quase praticamente a certeza ali de que vai ser chamado, que eles cancelarem do nada. Sim, é sensação horrível, muito ruim. Mas acho que serve de incentivo, né? Você chega ali de ter tão perto uma coisa que é um sonho, né? Para quem estuda para o concurso, a aprovação é um sonho. Então, para mim, realmente foi muito difícil. Mas, em vez de usar isso para me abalar, para ficar no fundo do poço, eu falei, não. Então, eu vou usar isso para incentivar, para dar a volta por cima e alçar voos maiores, né? Eu usei o lado bom disso. Você estudou por quanto tempo, para perito criminal? Para perito criminal, eu estudei aproximadamente um ano. Um ano, porque eu cheguei a fazer a prova da Polícia Federal em 2021. Em começo de 2021, abril edital, eu voltei a estudar, porque eu tinha parado lá desde 2018, né? Porque eu não estudei mais. Fiquei com esse lapso, né? Sem estudar. Esse lapso temporal. Então, início de 2021, eu voltei a estudar, mas ainda não era para perito criminal, porque não tinha aberto a vaga, não abriu o concurso para perito na Polícia Federal. Então, eu fiz para papiloscopista. Só que não dá para estudar a coisa edital, né? Isso é... Todo concurseiro mais experiente vai descobrir que é praticamente impossível. São poucos os que conseguem, né? É muito raro. Então, eu estudei uns quatro meses para a Polícia Federal e depois fui focar mesmo para perito. E a prova do Rio ainda demorou para... Teve troca de banca, né? Eles tinham escolhido uma banca, depois trocaram. Então, isso até me ajudou para eu chegar melhor preparado. E no meio do caminho teve a prova do Ceará também, que aí já era focado na minha área, já as matérias eram bem parecidas, né? Eu até abri mão de fazer para o Rio Grande do Norte e foquei no Ceará, porque era mais parecido com... Eu aproveitaria mais as matérias para o Rio. E quais foram os seus maiores aprendizados, Bruno, ao longo dessa trajetória de concurseiro? Coisas que você às vezes fazia no início, que depois você começou a fazer diferente, começou a dar mais certo? Até ao contrário. Coisas que eu não fazia no início e depois vi que tinha que fazer, né? Revisão, o concurseiro iniciante, ele tende a não dar muito crédito para revisão, né? Fica naquele anseio de avançar na matéria, no conteúdo. É, porque eu estou gastando muito tempo aqui e, na verdade, você não está gastando tempo, né? Porque eu te perguntar o que você leu o mês passado em algum lugar, você não vai saber me dizer, você já vai ter esquecido. Não dá para... A gente não consegue guardar. Então, a revisão é importantíssima, né? Às vezes a gente acha que está perdendo tempo, mas, na verdade, não. Então, ao longo do tempo, você vai aprendendo o valor que a revisão tem. E estudar da maneira correta, né? No começo a gente fica muito perdido, não sabe o que estudar. Às vezes a pessoa tenta estudar por conta própria e isso até desanima. A pessoa desiste porque fica perdida, vê que é muito difícil. Isso, o Estratégia, ajudou muito, né? Porque o Estratégia te dá um conteúdo totalmente direcionado para a sua prova. Então, ele já te poupa de todo o trabalho de fazer pesquisa, de procurar as questões comentadas nas teorias, né? Então, ajuda muito. Você chegou a seguir a trilha? Não. Eu não usei videoaula, não fiz trilha. Eu usava só os PDFs, resolvia as questões dos PDFs e depois treinava com questões mesmo, né? Porque o que cai na prova, o jeito mais... Assim, para mim, o melhor jeito para se preparar para uma prova tem que ser baseado em questões, porque aquelas questões já caíram algum dia em uma prova. Então, vem daquele jeito, né? Então, é claro que você ter uma base boa é importante, né? Você construir no início a teoria, ter uma base sólida é muito importante. Mas, na reta final, você tem que focar nas questões, né? Então, mais PDF e questão. É a sua metodologia. PDF e questão. E outros métodos de revisão também, né? Assim, que eu fui escolhendo ao longo da minha trajetória, né? Fui decidindo qual que era melhor, o que melhor se adaptava, o que eu me adaptava mais. E foi isso. PDF, revisar na hora certa, no tempo certo, e prática de questões, e muitas questões. Mas qual que é a hora certa da revisão? E como que você revisava? Tem muitos métodos de revisão, né? Tem gente que revisa aquele método de 24 horas, 7 dias, 30 dias, né? É um método bom, mas toma muito tempo. Então, eu resolvi passar, por exemplo, por três aulas, depois revisar essas três. Aí eu passava por mais três PDFs e voltava a revisar essas outras três. Então, eu fiz assim, para algumas matérias portugueses, que eu considero uma das matérias mais importantes, se não a mais importante. Eu usei o método das 7, 24 e 30, né? Isso deu uma base muito boa em português. E, Bruno, como que era a sua rotina? Como que você conseguiu encaixar os estudos dentro da sua rotina? Você tinha quantas horas por dia para estudar? Tive que adaptar a minha rotina aos estudos, né? Eu tive o privilégio de poder ficar em casa estudando, né? Não tive que trabalhar. Sei que muita gente trabalha e estuda ao mesmo tempo. Eu sei que é difícil, é cansativo. Então, meus pais me ajudaram muito nessa parte, porque eu pude ficar em casa focado só nos estudos. Eu procurava fazer em torno de cinco horas líquidas, né? Quando você está em pós-edital, você vai um pouquinho mais, seis horas líquidas. Esse negócio de oito, dez horas, para mim, é mentira. Não acredito em quem fala que faz isso. Não dá para absorver mais a cabeça, já não aguenta mais o ritmo, né? Então, eu procurava estudar em torno disso. Às vezes, tem dias que você estuda menos, que você está de saco cheio. É normal, né? Você desanimar, assim, um dia você fala, pô, estou cansado, não quero mais estudar. Tem dia que você senta na cadeira com vontade de levantar. Você levantava ou...? A gente levanta, dá uma procrastinada, assim, mas um pouquinho só, né? Toma uma água, toma um banho, come alguma coisa e volta, porque o importante é regularidade, né? Não adianta, às vezes, também você estudar dez horas num dia e chegar no outro dia, sua cabeça já vai estar muito ruim, você não consegue nem estudar uma hora. Então, é aquele, assim, devagar e sempre, né? O mais importante é montar a regularidade, é ter a regularidade. Então, basicamente foi isso. As quatro, cinco horas por dia, assim, para mim foi... Bastante. Foi o bastante. E final de semana? Você teve que abrir mão de vida social? Ah, sim. Abriu mão de muita coisa, assim, que você gostava de fazer, que você teve que dar uma segurada? Com certeza. Você sabe que está no caminho certo quando seus amigos param de te chamar para fazer as coisas. Aí você sabe, opa, agora eu estou... Estou chegando no caminho, na trilha certa do concorceiro. Porque eles chamam, você nega, eles chamam, você nega. Aí está aquele dia de sol, você quer, às vezes, ir para a praia, fazer um passeio, fazer alguma coisa, aí você... Não dá, eu tenho que estudar. Porque, hoje em dia, muita concorrência, né? Enquanto você está fazendo o seu passeio, fazendo as suas coisas, tem gente em casa estudando, né? Tem gente que está passando na sua frente. Mas é claro que não precisa ficar numa neurose, de ficar trancafiado dentro de casa. Com certeza você tem que ter os seus momentos de lazer, você tem que ir ao cinema, dar uma... Diminuir um pouquinho na cervejinha, né? Porque atrapalha muito. Eu imagino que deve dar uma tristeza também de ver as pessoas parando de te convidar, você não fazendo parte mais dos rolês ali. Mas também quando sai, bate aquele arrependimento, né? Isso. Quando você sai, você fala, pô, devia ter ficado estudando. Aí você, caraca... Aí fica, às vezes, de ressaca, aí não consegue estudar, perde um dia. Mas no final, no final vai valer a pena, né? A gente tem que pensar sempre lá no objetivo, no seu foco, que é a aprovação. Então, você faz aquilo e você tem que acreditar naquilo que faz. Você tem que ter certeza de que, olha, lá no final vai compensar. Então, tudo que eu estou fazendo agora, né? Dando um tempo na vida social, é por um bem maior, que é alcançar o emprego do seu sonho, o seu objetivo maior, né? Então, no final, compensa. Com certeza. E lá na prova, Bruno? Como que foi pra você sair tão bem? Qual foi o segredo? Quais foram as suas estratégias? O segredo de fazer uma boa prova é você ir muito mal em outra. Você... Tá vendo aí, né, gente? Quando você... É, não desanima, não. Faz parte, né? Você... A verdade, você... Pra mim, né? Essa é a minha opinião. Você tem que ir mal em uma prova. Uma prova que você realmente queira. Porque se você deixar pra ir pra sua prova dos seus sonhos, sem ter passado por uma frustração, você vai com toda... Muita carga pra essa prova. Então, o nervosismo vai te atrapalhar. Você perde o controle emocional, né? Às vezes, você olha uma questão e fala assim, eu não sei. Aí, isso pode te dar um certo desespero. Então, a prova da Polícia Federal, pra mim, foi excelente. Nesse sentido, porque... Eu não passei. E você fica alguma... Se deposita muita energia naquilo. E chega no dia seguinte, você vê. Não passei. A vida continua idêntica. Não mudou nada. Então, bola pra frente e vamos pra próximo. Então, o fracasso ajuda muito na hora de você ir pra sua prova. A prova que você realmente quer. Então, isso... Reprovar em outras antes, isso me ajudou muito. Então, eu cheguei e eu tava tranquilo. Eu soube administrar o tempo. Quando me deparava uma questão que eu não sabia, isso não me abalava. Até ouvi de outras pessoas que também fizeram a prova. Que falaram assim, pô, eu fiz... Eu comecei a prova. Tinha muitas questões que eu não sabia numa parte da prova. Isso me desestabilizou. Então, a gente tem que estar bem no dia da prova, né? Pra que não aconteça esse tipo de coisa. Então, eu acho que o fracasso é fundamental. Então, teve coisas que você lembrou, que você tinha feito na outra prova e fez diferente nessa. Ah, sim. A administração do tempo, né? Você... Quanto mais provas você vai fazendo, né? Você vai... Porque tem... O dia da prova é um dia diferente. Tem muita coisa que pode acontecer no dia. Você pode estar no seu dia ruim. Então, ir fazendo outras provas vai te dando bagagem de dia de prova, né? Uhum. Então... Saber administrar até o dia ruim, eu imagino. Isso, com certeza. Com certeza, com certeza, porque você pode estar num dia ruim e você não pode deixar que isso atrapalhe todo o seu preparo que você teve pra chegar ali, né? Então, você vai tendo experiência pra administrar isso no dia, né? É isso aí. E quando viu o seu nome ali em primeiro lugar, como que foi a comemoração? Contou pra quem primeiro? É, eu tava na casa da minha namorada, né? Eu vi com ela. A avó dela tava do lado e começou a chorar. Eu não tava em casa na hora, né? Eu fui direto pra casa, mas aí eu já tinha ligado pro meu irmão. Aí ele acabou contando pra minha mãe. Aí minha mãe também começou a chorar. Ficou muito feliz. De ver que, assim, que o resultado finalmente chegou, né? Depois de tantos dias dentro do quarto, estudando sozinho, né? O estudo é uma coisa que ninguém pode fazer por você, né? Só você pode fazer aquilo. Então, ela ficou muito feliz. Eu imagino que deve parecer uma eternidade, né? Que vocês estão ali trancados, estudando. Parece que acho que um ano vira três ali. Eu senti, assim, passar muito rápido. Eu não sei se foi pela pandemia. Isso ajudou também, porque todo mundo teve que ficar em casa, né? Todo mundo teve que virar um pouco de concorceiro. Ficar trancado dentro de casa, né? Então... Então, pra você, na verdade, então, passa rápido. Tô com a ideia errada. É, pra mim, eu senti, assim, que passou rápido, né? Os próprios dias, né? Estudando, você vê, caraca, acabou o dia. Parece que não deu tempo de estudar tudo que eu queria. É, parece que, assim, você faz a mesma coisa quase todo dia, né? Então, aquilo acaba passando, pra mim, pelo menos, passou muito rápido, né? Então, que mensagem você gostaria de deixar pros concurseiros que estão se preparando? Às vezes, estão começando agora, meio perdidos, com aquela insegurança, né? De não conquistar a aprovação, de ter pessoas melhores do que eles. O que você gostaria de ter ouvido lá no início, que é legal falar pra... Eu acho que, assim, o importante é não desistir, não desanimar. Eu passei por reprovações, né? Acho que todo concurseiro passa. E eu acho que o importante é você não parar de estudar. Porque um dia a aprovação chega. Ela pode demorar mais pra você, pode demorar menos pra um, pra outro. Mas eu acho que, no final, se você ter ali a perseverança, ter consistência nos seus estudos, você também ter um bom método de estudos, né? Você vai conseguir chegar lá. E outra dica que eu posso dar também é que não parar de estudar até a sua posse, até quando você for nomeado. Eu passei por isso, achei que tava tudo certo, e fiquei dois anos sem estudar, então é muito importante você... Só parar de estudar o dia que você estiver lá no cargo dos seus sonhos, no dia que você alcançar seu objetivo, estiver nomeado, aí você para de estudar. Você ainda tá estudando? Eu ainda tô estudando, ainda não tô nomeando. Ainda falta a prova do TAF, né? Falta o TAF, as outras etapas, né? Exame médico, psiquotécnico. Tá treinando? Tô treinando. Eu faço todas as etapas da prova física, já consigo alcançar os índices, então tô na preparação. É isso aí. Parar só na posse. Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Já te vejo muito feliz lá na Polícia do Rio de Janeiro. Parabéns. Obrigado. É importante também de não parar de estudar, né? Eu acabei fazendo uma outra prova no meio do caminho e saiu até resultado essa semana e eu fiquei em primeiro também. Olha só, Paulo. Fiz a prova para químico da Amazul. Ah, foi contar só agora no final? É, esqueceram que eu ia falar. Mas que bom, mas parabéns. Agora vai poder escolher, né? Não, já escolhi já. Do Rio. Isso. Imagino. Certo, muito obrigada. Viu, Bruno? Eu que agradeço. Sucesso na PCRJ. Obrigado. Pessoal, muito obrigada pela sua atenção. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Deixem aqui embaixo seu comentário, seu feedback para a gente. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau. E até a próxima entrevista. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.